Após as últimas postagens no Twitter, muita gente quer saber. Bolsonaro pode ser aprovado num teste de insanidade mental? Sim ou não? Fala galerinha, o presidente do Brasil pode ter que fazer um exame de sanidade mental. Pelo menos é o que estuda solicitar o Partido dos Trabalhadores e muitos críticos de Bolsonaro. O motivo foi o polêmico vídeo divulgado por ele nas redes sociais, já que ele é o presidente do Brasil. O vídeo exibia cenas íntimas entre dois homens num bloco de carnaval. O PT revelou que ainda vai usar uma recente lei para processar o presidente. Bolsonaro pode ser enquadrado na Lei 13.718 de 2018, que prevê pena e reclusão de cinco anos por publicar cenas de sexo, nudez ou pornografia sem consentimento da pessoa. A pena pode aumentar um texto se houver o intuito de vingança ou humilhação. Mas muita gente quer saber o seguinte, o que passou pela cabeça de Bolsonaro? Será que não tem uma assessoria de imprensa? Será que foi Carluxo, Carluxinho, que pediu que o pai cortasse um vídeo obsceno nas redes sociais? E para complicar ainda, ele ainda foi fazer perguntas sobre Golden Children lá no Twitter. E aí foi que todo mundo deitou e relou. Muita gente questiona se Bolsonaro não é uma criança que cresceu. Trinta anos de congresso, será que ele não aprendeu? Não sabe o que um presidente deve fazer e não fazer? Será que ficou legal postar um vídeo obsceno? Um chefe de uma das maiores nações do planeta postar um vídeo obsceno? Tentando humilhar quem? O carnaval não é aquilo. Aquilo ali é uma cena minúscula dentro do carnaval. Mas você concorda, você discorda, deixa seu recado. Bloco social.